essa propensão a pensar sempre o pior daquela situação, daí esse pessimismo ele não pode acontecer porque esse pessimismo ele guia a vida é o pessimismo não saudável aí eu vou fazer uma pergunta pra quem tá me escutando quantas vezes você pensou algo negativo que não aconteceu? quantas vezes você pra mim, 99% quantas vezes tu pensou negativo de uma pessoa que tu não conhecia e quando tu conheceu ela disse assim ó, cara essa pessoa não era nada do que eu pensava então a gente costuma sempre pensar nas coisas como na sua pior versão, sabe, na sua pior e aí quando você vai pra realidade cara, a realidade não é é dificilmente é aquilo que tá no nosso pensamento, eu tava lendo aqui né, peguei a frase do Irving McManus até 80% dos nossos pensamentos são negativos, até 80% ele fala isso fala galera seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio no podcast manual da vida e hoje meu irmão, hoje a coisa vai ser ruim porque nós vamos falar de pensamentos negativos, mas no final vai ficar bom, você vai entender opa, aqui é o Ramon e 99% dos seus pensamentos negativos nunca se tornaram realidade eu sou o Robson Thomas e venha para o bonde de otimismo estou esperando por você onde é a chegada do bonde de otimismo? no céu, cara é isso aí então hoje pensamentos negativos pessimismo e tudo que é de ruim nesse mesmo balde pra que no final você possa mudar a sua realidade bora fazer acontecer show de bola então vamos começar esse podcast falando sobre pensamentos negativos e eu vou direto ao ponto e aí, vocês tem muitos pensamentos negativos geralmente a gente tem aquela preocupação em excesso seja com filhos, com empresa, com futuro ai meu Deus, trocou o presidente trocou o governador, trocou político fui demitido, fiz isso e a nossa vida é tomada por essas emoções que acabam atrapalhando o nosso dia a dia e aí, vocês tem esses pensamentos negativos ou conversam com muitas pessoas que tem e aí? sim, na verdade eu acredito isso é um fato se a gente não cuidar é o meu caso eu vou ter a tendência a ter conclusões negativas sobre os acontecimentos ou esperar que algo ruim aconteça isso aí é a normalidade claro que ultimamente até por conta de estar trabalhando muito essa questão na minha vida e também dando aula sobre isso eu aprendi estou aprendendo a lidar estar presente para esses pensamentos quando esses pensamentos vêm na nossa mente caem na nossa cabeça mas isso é fato se a gente não cuidar se a gente não se aperceber o pensamento negativo ele é meio que automático ele cai e você quando viu você já está pensando algo que não devia ontem assim, já entrando num num exemplo nessa introdução eu estava ministrei lá num GC e aí eu vim com com o Joaquim a gente veio conversando o Joaquim faz parte do GC uma pessoa da nossa igreja e aí a gente estava conversando sobre como eram as notícias no início da pandemia quando a gente abria o jornal quando a gente abria a TV que não dava impressão que o mundo ia acabar que não ia ter mais emprego que a economia ia colapsar se a pandemia continuasse e aí o que que acontece cara hoje nós estamos vendo os frutos dessas notícias na mentalidade das pessoas porque muito embora a economia não colapsou está tudo vamos dizer assim não só melhorando como muitas não só não colapsou como muitas coisas estão melhorando e a pandemia está aí é o lockdown tem lugares que ainda está e tudo mais então o que que acontece a parte da dos pensamentos negativos da mentalidade negativa e do pessimismo e do esperar sempre o pior é uma realidade é um fato e as notícias estão aí os papos das pessoas no WhatsApp nos grupos enfim provam que a gente costuma cair nessa armadilha frequentemente show e você Rob você considera um cara mais otimista aí pelo que falou no início desse podcast né com certeza sempre otimista isso também não é um erro não que erro o cara pensar que tudo vai ficar bem tudo vai melhorar tudo vai dar certo isso não é erro não e nem a ilusão na verdade tanto o pessimismo quanto o otimismo você tem que ter base então é por isso que eu penso muito em atmosfera em ambiente quando o Ramon fala e ele usou como exemplo a pandemia o cara abre o site o cara acessou uma notícia quem não acessava um portal todo dia para acompanhar ali os números de morte diária quem não entrava e baixou site de aplicativo para dizer quantas mortes no mundo o cara tinha uma mente muito melhor o cara não estava tão pessimista quanto esses caras que já estavam morrendo no primeiro espirro então eu vejo que essa situação de pessimismo e até mesmo de otimismo tem a ver com a atmosfera tem a ver com o ambiente o Ramon falou no começo aqui aquilo que você come e é cara tipo assim você não fica gordo aleatoriamente é porque você está comendo errado porque você é pessimista porque você está ouvindo errado sabe você está vendo coisas erradas eu gosto muito de uma das coisas que Chris Wallington fala que é um pastor americano e eu li num dos livros dele e ele fala a respeito da especulação o mercado financeiro já vive de especulação e sobrevive de especulação mas nós também sobrevivemos disso e as nossas especulações elas podem tanto ser positivas quanto negativas então de repente você está em casa Thiago a Larissa a esposa sempre chega sei lá 20 horas deu 20 e 30 21 caramba o que aconteceu e você fica preocupado já pensa algo ruim então as duas especulações são negativas porque você poderia pensar tipo assim especulando positivamente ela se encontrou com uma amiga ela ficou lá ela foi sair para fazer foto de repente esticou um pouquinho mais foi tomar um café com a galera da produção não mas você especula negativo porque você já tem aquilo na tua mente então caramba bateu o carro de repente tem coisas guardadas armazenadas ah cara o que aconteceu onde é que ela foi então esse lance de especulação é muito também do alimento que você come e a especulação nada mais é do que uma projeção de futuro é uma projeção de futuro então o otimismo e o pessimismo é o futuro que você está projetando então quando você fala de repente ah mas cara ser otimista demais também não é um erro não entende porque você eu estou sempre achando que tudo vai ficar ótimo otimista então eu estou sempre achando que tudo vai melhorar que coisa ruim tem nisso eu tenho que trabalhar para que isso aconteça se eu disser para você que eu sou otimista mas você não veja nenhuma ação em mim você vai dizer você pode até dizer cara esse teu otimismo aí cara é folclórico sim tipo assim por quê porque você não faz nada para que isso não é mais próximo do realismo então você não você não é uma pessoa mais realista do que otimista porque não não é diferente realista tem a ver com realidade aquilo que você está vivendo então mas aí o futuro você não viveu ainda então não tem como você ser realista com o futuro ou você é pessimista ou otimista tipo assim hoje você tem um negócio tem uma empresa aí você vai pensar tipo beleza eu sou uma empresa saudável tenho 30 funcionários eu tenho um faturamento sei lá de 500k a mês beleza hoje isso é realidade então mas a realidade como você pensa amanhã você pensa o que? então a realidade é que isso a tendência é continuar isso é uma por quê? não não se eu pegar o histórico da empresa por exemplo se eu pegar os indicadores passados de uma empresa na bolsa por exemplo a tendência a realidade disso é que permaneça baseado no histórico entende? o otimismo é quando cara nossa vai dar muito certo vai dar tudo bom vai aumentar os indicadores e o pessimismo é vou diminuir os indicadores eu vejo que tem essas três não mas não é história não mas vamos lá olha só pensa comigo eu sou uma pessoa que cuida da saúde e faz exercício a realidade futuro é que eu vou ser uma pessoa saudável por fazer isso isso não é otimismo entende? sim é não mas isso é o que já estou fazendo hoje é uma projeção da realidade que eu estou vivendo hoje a realidade é atual vamos pensar ontem hoje e amanhã então realidade é o que você está vivendo hoje quando você fala por exemplo para mim de forma equivocada que você fala que você tem uma empresa até mesmo uma empresa que está aí de capital aberto daí a pessoa está comprando e vendendo ação e aí você pensa cara vou comprar dessa empresa isso é uma especulação de que essa empresa vai continuar bem porque não é o que a empresa criou de lastro é o que o mercado ao redor dela vai dizer então por exemplo chegou pandemia ninguém esperava tipo está acontecendo agora o presidente dos Estados Unidos está sendo votado vai acontecer um burburinho mundial isso vai mexer com a estrutura de muita empresa nosso e no Brasil isso vai acontecer também agora com as novas eleições então essa essa série de fatos externos é que mexem no nosso comportamento não é o que eu criei tipo assim como é que eu sou mas isso é uma projeção baseado no histórico entende é uma projeção uma projeção real uma projeção que está nesse caminho entende você não vai nem subir muito e nem descer muito você vai manter é real que a projeção de uma empresa que está faturando x é aumentar um pouquinho baseado no histórico de toda empresa entende então isso quer dizer então quando você fala se eu tenho uma empresa que está em déficit está em queda e aí eu tenho que projeção se eu for realista eu vou continuar pensando que tudo vai continuar mal eu não sou pessimista se você não mudar nada agora o futuro é exatamente isso vai acontecer vai se dar mal isso é real isso é realidade pois é mas é uma realidade é uma realidade hoje é isso que eu estou querendo dizer eu não estou discordando de você quanto a tua teoria eu só discordo com você quanto a hoje e amanhã amanhã você só pode ser otimista e pessimista é claro o que não é mais hoje sai o teu controle é futuro então é tipo assim vou continuar fazendo o que eu faço muitas vezes eu continuo fazendo o que eu faço e o resultado é ruim por exemplo você trabalha no campo de internet se você continuar fazendo o que você faz amanhã você está perdido porque você tem que inovar você tem que correr atrás acelerar então eu penso muito a respeito disso então essas especulações elas podem ser pessimistas pode ser negativa e positiva mas muito mais do que muito vai daquilo que você se alimenta entende então tipo assim eu leio um bom livro eu acordo e leio a bíblia aí tem um livro de cabeceira massa que me renova eu sigo pessoas algo tipo de pra cima exato entende é claro que eu vou criar uma atmosfera e ah não Rob mas aí tu está longe do mundo tu não está acessando um portal para ver as tragédias que o Brasil está vivendo cara essas tragédias vão bater a minha porta alguém vai contar para mim é o mercado financeiro a educação a saúde vai contar que está acontecendo alguma coisa eu não preciso ir atrás dela então eu tenho que me manter reservado disso eu vejo muito isso e as pessoas não se mantêm as pessoas se mergulham mergulham em tudo como o próprio Ramon falou eu abro eu vejo um site eu busco notícia ah esse tipo de ensino é natural é claro os programas hoje cara de maior acesso na TV aberta que a gente parou de ver eu particularmente falo na minha casa a gente não assiste quais são? de tragédia de tragédia entendeu? você vê uma novela hoje aí você sente mais raiva do Brasil você sente mais raiva do Brasil você quer ir embora entendeu? você quer ir embora não tem mais solução eu lembro que antigamente eu era bem noveleiro e eu assistia a novela para me divertir sabe? era legal você ria brincava com as novelas a novela hoje não cara ela está tratando de de uma realidade e te jogando cada vez mais um contra o outro sabe? levantando uma série de de fatos que te deixam até cara se termina você desliga a TV está depressivo né? então eu vejo que o ambiente que você vive com quem você anda aquilo que você está se alimentando vai gerar especulação na tua vida agora se ela é positiva ou negativa aí vamos ver essa era a minha primeira pergunta para a gente iniciar esse podcast e o Rob já respondeu meio aqui que é da onde vem os pensamentos negativos e por que eles nos controlam porque não é o que você quer sentir né? quando você a sua esposa atrasa para chegar aí na sua casa nesse momento que a gente contou aqui esse exemplo você não quer pensar algo ruim mas é natural será que isso é o instinto do ser humano de segurança de assim cara eu vou pensar no pior porque se vindo melhor é lucro né? aquela famosa frase e aí cara até tem uma frase muito interessante que que pra mim é muito real que fala eu não sei de quem essa frase tá? mas que fala o seguinte a nossa imaginação causa mais preocupação que a realidade tipo tudo aquilo que a gente fica imaginando que pode acontecer o que vai acontecer o meu futuro isso nos preocupa mais a gente perde cabelo fica cabelo branco aí do que a própria realidade que é totalmente diferente esse é o medo irreal né? na verdade o medo de algo que não existe porque na verdade os medos os nossos medos os nossos pensamentos negativos eles eles fazem parte do instinto humano por exemplo se eu sou uma pessoa que mora na floresta e no mundo antigo tinha muito disso o homem tava lá pra caçar proteger a família e tu tá lá meia noite em algum lugar e tu ouve um barulho num arbusto o que que tu vai esperar daquilo? então não é que é um pessimismo nem um otimismo é que ela é uma leitura principalmente se tu viu muito filme de terror nem precisava né? porque a história te disse sim a história disse o seguinte o meu avô da última vez que aconteceu um barulho desse o meu avô não existe mais porque era um tigre e o tigre se alimentou do meu avô era isso que eles ouviam eram essas histórias então isso vai gravando na nossa mente então existe um medo existe uma ansiedade existe um tipo de pensamento negativo que até certo ponto ele é ele é até saudável ele é natural e eu ainda falei ontem no GC que foi uma programação de Deus porque por exemplo se você estaciona o carro em cima do trilho do trem e você vê o trilho do trem esse gatilho que faz você ficar esbaforido e tentar tirar o carro é um medo é um medo e o medo ele faz tu agir como a raiva faz tu agir a ansiedade faz tu agir o problema é quando esses pensamentos eles não tem lastro na realidade sim e nesse ponto aí eu concordo com mas esse medo é atual né esse medo de você parar o carro no trilho é um medo não é o medo atual mas eu creio que assim que todas as fases da história humana existiam os medos das suas eras nós temos os medos da nossa é isso que tá não mas eu tô perguntando que tipo assim é normal você ter o medo que você tá de um carro em cima de um trilho agora a gente tá falando de medo futuro vamos dizer assim uma preocupação que não aconteceu eu nunca vou passar em cima de um trilho com medo que o meu carro para em cima é vamos pegar o exemplo isso é um medo limitador vamos pegar o exemplo aqui da sogra do Ramon que você tá ouvindo aqui que ela não pega elevador isso é fato ela não pega o elevador porque tem medo não sei se é até um trauma do lugar fechado então isso é um medo que não é até real não faz sentido esse medo não é real então é um medo irreal porém e passa trabalho pode ter acontecido alguma coisa na vida dela que nem ela sabe inconscientemente que programou isso na mente dela de forma que toda hora que eu entrar aqui vai acontecer alguma coisa ruim então isso não é vida é esse tipo de medo e pensamento negativo isso aí tu aplica para qualquer coisa na vida vou começar uma empresa e vai dar errado é a mesma coisa a minha esposa chegou tarde e ela sei lá foi sequestrada isso são pensamentos que não tem lastro na realidade sabe eu vejo assim que tu pode ser otimista e pessimista ao mesmo tempo sabe tu tem que saber extrair dos dois então otimista o que que é otimista é tu ter esperança cara eu espero o melhor eu espero que vai dar bom bem eu espero que porém eu me preparo para o pior então o pessimismo não é para eu vivenciar e que ele me limite a fazer alguma coisa mas é para que ele me dê um senso de temor com relação à realidade e diga assim é a mesma coisa que é um sentimento de atenção Ramon se prepara para isso por exemplo vou montar uma empresa não investe tudo que tu tem deixa uma poupancinha de lado porque tu tem uma família então não é pessimismo isso aí isso aí é tu pegou o pessimismo de que algo poderia dar errado mesmo que seja 1% você vai ser prudente isso é ser prudente ser cuidadoso mas aí que está tu está extraindo o melhor dos dois pontos só que a minha esperança é que vai dar certo aí é que está a diferença qual é a diferença da pessoa que tem esperança e da pessoa que não tem esperança a pessoa que tem esperança ela a esperança coloca ela em ação sim por exemplo o Robson caminha tu faz academia o Robson faz academia eu tenho que fazer academia por que que a pessoa vai à academia porque ela tem esperança que aquilo que ela está fazendo está causando um efeito no corpo dela ela está se tornando mais saudável ela tem esperança tá e se não houvesse essa esperança ela iria para a academia ela se colocaria nessas condições não aí não nesse caso a dor não valeria a pena então a esperança eu acho que é isso que o Robson falou que a gente tem que aproveitar muito bem da parte do otimismo que é o que o otimismo que te dá esperança ele te coloca na ação cara eu vou abrir uma empresa e eu espero que ela vai se dar bem eu espero que ela vai satisfazer o meu desejo de empreender e tudo mais e ela me coloca na ação e o negativo também vale né vale para os dois lados então o que que acontece eu tenho uma assim eu trago isso para a minha vida que é eu uso o pessimismo para me preparar para me manter assim bem né não adianta ai Deus que nem tem gente que usa Deus vai prover Deus vai fazer isso claro que Deus vai prover só que Deus vai prover a parte dele Deus não vai prover a minha parte a responsabilidade humana é responsabilidade humana então eu tenho que cuidar eu tenho que me alimentar bem eu tenho que cuidar da minha esposa eu tenho que tratar bem a minha esposa eu tenho que ter a responsabilidade humana no negócio é muito importante e ai Deus vai cumprir o que ele prometeu na palavra dele e vai ter essas duas essas duas coisas então eu uso o pessimismo então por exemplo eu botei grade na minha casa aonde até onde que é saudável colocar grade na minha casa até onde não depende da realidade de onde eu vivo se eu vivo lá numa cidade que o índice de violência é muito alto colocar grade nada mais é do que a questão de sobrevivência não é um pessimismo agora no meu caso talvez eu tenha passado dos limites por quê? porque eu coloquei grades na minha casa inteira e talvez não precisasse talvez precisasse talvez não precisasse mas isso já foi o que? um fruto de um medo que eu tinha então eu acho que tem que há um limite que assim cara agora o medo o pensamento negativo e o pessimismo começaram a ditar a minha vida você quando chegar nesse ponto que você vê que você está agindo por medo no caso da minha sogra ela não sobe pô eu estou subindo um prédio de 10 andares e está todo mundo indo de elevador peraí será que não tem nada de errado? será que não era para eu estar indo de elevador também? será que eu não estou fazendo esforço? porque ela passa trabalho a vida inteira claro é a mesma coisa ela também não dirige a gente até brinca que essas duas situações ela tem medo de dirigir aí o que acontece? ela não só passa mais trabalho como ela coloca outras pessoas ao redor passar mais trabalho por ela porque tem gente que tem que estar sempre levando ela de cá para lá e tal então o que acontece? o pessimismo não só afeta a tua vida o pessimismo além dos limites claro como ele afeta as pessoas ao seu redor começa a mexer e a entrar na sua vida né e aí eu posso ler uma frase aqui do Talmud o Talmud judaico olha só que interessante dê atenção aos teus pensamentos e eles se tornarão palavras olha só a mecânica isso aqui é sabedoria milenar dê atenção as tuas palavras e elas se tornarão atos dê atenção aos teus atos e elas se tornarão hábitos dê atenção aos teus hábitos e eles se tornarão caráter dê atenção ao teu caráter e ele se tornará destino ou seja do pensamento vai parar lá no destino não é incrível saber que nós três estamos aqui hoje o Rafa que tá ali atrás gravando está hoje no estado que ele tá a vida dele é fruto parte fruto de tudo que ele pensou na vida dele levaram ele até aqui sabe isso é muito é muito assim pensar assim nossa cara decisões que eu tomei lá atrás me trouxeram aqui hoje tanto pro bem quanto pro mal eu poderia estar numa situação melhor pode você ser otimista ou pessimista fez aquele emprego abriu uma empresa fez você movimentar fez nossos pensamentos controlam basicamente a nossa vida exato é o HD do computador você vai ver uma impressora imprimir uma folha aquilo ali é realidade mas o HD e pra mim assim existem dois tipos aqui que eu acho que tem que deixar claro primeiro a gente tem o caso da pessoa ser pessimista que é ela pode mudar isso nela ela pode assim pô eu sou pessimista em relação a isso eu posso enfrentar esse medo e existe também aquela preocupação aquele pensamento negativo onde eu não tenho um controle ou seja o pessimismo ele tem um controle porque se eu virar otimista eu vou agir e vou trazer um resultado positivo ou negativo enfim mas eu vou agir perante aquilo que eu tenho esperança agora tem coisas que eu sou preocupado eu tenho uma preocupação que eu não tenho um controle que é a preocupação gratuita sabe que toma o nosso tempo nos suga só que independente se nós tivermos essa preocupação ou não não vai mudar a realidade por exemplo eu estou preocupado aqui se daqui um mês eu vou ficar doente é eu não tenho controle preocupações que você não tem controle mas tomou o seu tempo tipo alguém chega pra você e fala o seguinte cara eu quero conversar contigo hoje à noite e né alguém manda um recado pra você primeiro não faça isso você não tem controle isso aí é a primeira regra né mas você não tem controle então sim às vezes toma o teu dia inteiro você não trabalha bem não desenvolve bem aquele dia chega a noite não é nada de importante ou até poderia ser algo de importante mas como se livrar desses pensamentos negativos onde eu não tenho controle do que vai mudar o futuro mas que mesmo assim tomo o meu tempo uma coisa que é interessante disso que você falou inclusive é uma passagem bíblica que eu falei isso não vos preocupeis com o dia de amanhã não andeis ansiosos com o dia de amanhã é a preocupação ou seja você se ocupar com algo que ainda não chegou o tempo de você se ocupar então Jesus falava sobre isso e a bíblia tem muitos enredos a respeito disso basta cada dia o seu mal então tipo a gente tem que viver o dia e obviamente fazer uma projeção de amanhã que é destino mas sempre entregando falando da espiritualidade entregando nas mãos de Deus ou seja eu construo eu faço eu busco mas a bíblia é um norteador a bíblia é uma bússola que orienta então eu não estou indo sabe ao Léo eu não estou indo simplesmente por ir eu tenho uma bússola eu tenho um mapa que me diz o que fazer como ir como me comportar que princípio cumprir que valor trazer para a minha vida então é por isso que ele fala não vos preocupeis com o dia de amanhã ou seja busque meu reino busque a minha presença fique em mim esteja em mim sabe e as outras coisas vão seguir então e eu sinto muito mas querendo só fazer um breve comentário daquilo que você falou e o Ramon estava tocando também que é o conhecimento armazenado que eu acho que é uma coisa bem legal de se pensar também todo conhecimento armazenado quando o Ramon falou a respeito de um pessimismo positivo vamos colocar aqui isso vem de conhecimento armazenado porque assim o Thiago ele tem uma expertise assim como o Ramon vocês montaram uma empresa uma agência de marketing digital então de repente hoje se vocês estiverem sei lá no Shark Tank da vida assim como aqueles caras o próprio evento Shark Tank o programa tem esse conhecimento armazenado os caras chegam lá e criam uma empresa e falam os caras olham para a empresa e falam assim cara eu estou fora não acredito nisso sim eu estou fora porque você não tem mercado eu estou fora porque o teu produto não é incrível eu estou fora por causa disso isso é conhecimento armazenado então ou seja ele tem uma visão pessimista com relação ao negócio do cara tu pode ter por exemplo uma visão pessimista se alguém vier compartilhar com o Thiago vou abrir uma agência de marketing digital assim 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 tu vai dizer cara que legal não sei o que mas tu vai conversar com outra pessoa vai dizer o cara não vai não vai voar não vai dar certo por quê? porque do jeito que ele está fazendo não vai dar conhecimento armazenado ou seja você já fez você já tentou você já deu certo e sabe que aquele caminho não é bom entende? então é uma visão de um conhecimento armazenado de algo que você já fez algo que você já experimentou foi um trilho que você já passou e então e nessa linha eu vejo que não é nenhuma questão de pessimismo ou otimismo tipo a grade do Ramon é um conhecimento armazenado que ele botou na casa dele não seria algo não porque nunca aconteceu nada entendeu? nunca aconteceu nada aí eu já acho que é mais pessimismo já é uma especulação negativa entendeu? porque nunca aconteceu nada ele nunca teve a casa assaltada se ele falasse assim cara já entraram sei lá duas vezes na minha casa já terminou ele? não só tentaram só né jogaram a pedra lá pra arrombar mas não foi por causa disso foi mais por causa de quem tem filho sabe do que eu tô falando sim é mais uma proteção familiar pois é então não sabia desse ocorrido né? mas então é muito mais uma especulação negativa do que um conhecimento armazenado entendeu? é aquela história de você pô você viveu isso então você vai se precaver é diferente cara é diferente isso não é pessimismo agora as pessoas estão simplesmente da sabedoria as pessoas estão simplesmente hoje você não enxerga que você colocou grade mais? hoje você vê o que? não eu acho que o problema da grade foi um foi até um mau exemplo porque a grade ainda na minha cabeça até hoje eu consigo dormir mais em paz por conta dela foi um mau exemplo mas eu tentei dar um exemplo porque eu poderia assim sei lá ter gradeado ainda mais passado dos limites sabe? tem gente que eu queria achar um exemplo aqui que eu tenho exagerado pra poder ser mais o exemplo ser melhor adequado mas assim eu ainda acredito que eu foi não tanto até por causa dessa tentativa de arrombamento mas a gente ouviu aqui no nosso bairro teve uns dois três assaltos em dois anos pra cá então eu ouvi essa informação e eu me precavi então eu ainda não enxergo como mais se eu tivesse aí eu entro do que o Robson tá falando se eu tivesse colocado o grade num ambiente totalmente seguro isso aí é fruto do meu pessimismo eu tô esperando que vai dar errado algo que não tem lastro na realidade mas se eu lembrar de algum exemplo melhor aí vai surgir vai surgir mas é igual a ideia do muro por que as pessoas levantam o muro numa casa? proteção só que assim de mil pessoas que passam por dia na frente da tua casa quantas olham pra tua casa e tem a intenção de pular o teu muro e assaltar a tua casa? sei lá 0,01% 0,02% inclusive em bairros até sei lá de projeção social menor mas você levanta o muro porque sei lá o vizinho tem muro o outro tem muro nós temos bairros por exemplo aqui na nossa cidade que não tem muro nas casas ok? e quando eu vou construir uma casa nesse bairro e tipo assim pô meu vizinho de esquerda direita não tem muro eu vou levantar? não vou por quê? eu vou junto com os caras ou seja existe um ambiente sabe que me guarda que me reserva preserva a gente vai pros Estados Unidos a gente gosta muito de lá porque tem essa coisa também cara é muito difícil tu achar muro em casa nos Estados Unidos então tipo assim eu acho que se alguém for pra lá e construir um muro ao redor da casa levantar colocar aquelas secas elétricas que a gente tem aqui no Brasil os caras vão chegar assim o que que é? tu tá louco? tu tá achando que tu tá no Afeganistão? tu tá entendendo? porque existe algo comum na cabeça das pessoas que tá tudo certo ser assim então é por isso que eu digo você nunca vai especular negativo se você estiver num ambiente positivo agora se você estiver num ambiente negativo cara você vai especular negativo você vai construir tortura você vai construir um futuro errado péssimo quando você fala pra mim ah Rob você é otimista cara eu tenho uma família linda maravilhosa a gente convive num ambiente muito massa ah coisas dão errado claro que dão mas eu me apoio não acho que dão certo só que a maioria das pessoas se apoiam na que dão errado nas frustrações nas decepções aí tem um conhecimento armazenado ruim entendeu? você tem um ambiente ruim você vai especular o que? você vai especular coisa ruim você vai especular que tudo vai dar errado que nunca vai dar certo que você nunca vai ter uma vida boa aí você vai se pré-ocupar sim sabe? e aí vem depressão vem crise de ansiedade aí você não consegue mais dormir aí você tem que tomar remédio aí você perde a gente já falou sobre isso inclusive sim entendeu? aí você perde a tua noção de realidade quando você perde a noção do hoje cara você é obrigado ou viver no passado ou no futuro que é o que a maioria das pessoas hoje vive que são as crises eu vivo num passado aquela coisa de nostalgia ai mas era bom quando era aquele tempo era não sei o que ou se não ai o que vai acontecer amanhã e agora sabe? a economia no mundo cara tudo certo esquece de viver o presente hoje é não vos preocupeis então tipo assim vive hoje vive a realidade sabe? mas é aquela coisa falta o manual falta o princípio falta o valor a ser seguido falta uma pessoa dizer pra ti quantas pessoas que vão até o médico tem certeza gente que tá vendo ouvindo a gente agora sabe que você tá ali ai meu Deus eu tô mal tem gente que pega doença só de ler tipo assim o fulano sofreu um AVC o cara famoso e ele tá sentindo uma dor de cabeça amanhã tu vai sentir uma dor de cabeça ai pode ser um AVC ai tu vai chegar no médico vai sentar na frente dele ele vai sei lá de repente fazer alguns exames ele vai dizer assim pra você queridão você tá melhor do que eu você tá melhor do que eu tua saúde tá melhor do que a minha ai que alívio tu tá entendendo? você queria só uma confirmação do que você já tem nossa e esse tempo esse tempo que você gastou até ir ao médico essa preocupação tirou um sono você sofreu cara você perdeu eu achei o exemplo perfeito nossa isso aí perdeu de ser guiado pelo pessimismo todos aqui eu acho que já fizeram isso o Thiago de certeza e eu de certeza porque eu sei porque eu vivi isso nasce uma verruga ou um sinal no teu corpo em algum lugar ou uma sei lá alguma mancha que apareceu ai tu vai pro google e digita ali mancha no corpo da cortal beleza ai tu vai ainda pro google imagens tu vê as imagens cara eu acho que todo mundo já fez isso e ainda os sites mais sérios a gente escreve assim as possibilidades são ai tem 100 200 possibilidades 1000 só que o que que a mente pessimista pensa ela vai nos piores e diz assim eu tô com esse aqui é o pior normalmente é câncer tumor é alguma coisa assim que não tem cura normalmente é algo que não tem cura e ai tu marca uma consulta e até lá tu já concluiu que tu tá com tumor tu já concluiu basta tu ir no google inclusive ai tu vai conversa com a esposa ai o cara liga pro médico só daqui 20 dias nossa ai você morre né é igual assim ai deu uma você morre de esperar né deu uma dor de dente ah tô lascado porque é canal tá ligado tem gente que tem essa essa propensão a pensar sempre o pior daquela situação dai esse pessimismo ele não pode acontecer porque esse pessimismo ele guia a vida é o pessimismo não saudável ai eu vou fazer uma pergunta pra quem tá me escutando quantas vezes você pensou algo negativo que não aconteceu quantas vezes é maioria você mais de pra mim 99% quantas vezes tu pensou negativo de uma pessoa que tu não conhecia e quando tu conheceu ela disse assim ó cara essa pessoa não era nada do que eu pensava né que tu concluiu assim nossa esse cara é soberbo esse cara é arrogante esse cara é ou até o contrário né tu pensou que ele era melhor e era uma pessoa ruim quantos lugares tipo uma igreja hoje as pessoas vão na igreja né nossa eu não sabia que a igreja era assim eu tinha uma visão completamente errada então a gente costuma sempre pensar nas coisas como na sua pior versão sabe na sua pior e aí quando você vai pra realidade cara a realidade não é é dificilmente é aquilo que tá no nosso pensamento esse é o problema o nosso pensamento é muito pior que a realidade exatamente eu creio que o nosso pensamento a realidade pode ser até ruim pra você só que o seu pensamento é pior né que o medo vende mais do que o desejo sim no marketing sim então assim é muito melhor o medo de perder alguma coisa de fracassar o medo logo cara a pessoa se identifica cara você tem medo de perder um ente querido o cara lança uma headline dessa cara leia esse artigo entendeu cara agora o desejo não tem tanta atratividade então eu tava lendo aqui né peguei a frase do Irving McManus até 80% dos nossos pensamentos são negativos até 80% ele fala isso cara que os pesquisadores ele fala ele escreve nossa vida é resumida agora se voltar lá na origem que a gente já voltou no episódio de propósito volte lá e assista a gente falou da origem isso não veio da queda será que esse pensamento essa corrupção do nosso pensamento porque antes da queda o pensamento do homem era perfeito eu creio que era era perfeito era pleno era uma água cristalina e aí com a queda veio agora virou tudo apocalíptico cara tudo é tragédia em parte isso vira realidade porque na verdade o homem corrompido vai gerar atos corrompidos então eu creio nisso isso lá na queda a gente adquiriu esse problema se a gente for entrar dentro dessa nuance que o Ramon trouxe aqui a palavra de Deus diz no que a gente crê que todos estão condenados então tipo assim o fato de você estar condenado te projeta um futuro ruim né então Jesus Cristo vem né pra apagar essa condenação né se tornando uma audição na cruz por nós pra que nós através dele caminho né pudéssemos de novo respirar a vida e a vida eterna então se nós pegarmos uma projeção das pessoas que andam sem Jesus essas pessoas o cenário de futuro não é bom entende? por isso que a Bíblia fala né em João 3,16 que ele veio porque tem uma geração perecendo né pra que não pereçam ou seja mas que tem a vida eterna o que que é perecer? algo que vai perdendo valor aos poucos a carne é um alimento perecível ou seja ela vai estragando deteriorando aos poucos então o ser humano ele vai perdendo aos poucos a sua energia o seu fôlego a sua paz tudo por quê? porque ele está caminhando pra morte entende? então tipo assim Jesus vem pra nos tirar desse ambiente e nos colocar de novo sabe? numa pista que leva a eternidade a vida eterna então não tem como não falar disso também porque aí a projeção de futuro é ruim entende? pra os que creem né? pra quem não crê ah beleza não creio em nada mesmo tô tocando a vida e tudo vai dar certo e se eu for pro inferno vou chegar lá e vai ter um monte de mulher bonita e vou ficar tomando cerveja o dia inteiro é a visão né que se fala a respeito de inferno mas pros que creem o homem está perecendo ou seja tá perdendo ao pouco o seu fôlego de vida e está caminhando pra morte por ter sido condenado como o Ramon mencionou aqui na queda então a gente não pode deixar de falar sobre isso também né? e isso aí não é uma visão pessimista é uma visão realista de futuro olha só olha a diferença entendeu? é uma visão realista de futuro por causa de conhecimento armazenado o medo também o medo não o pensamento negativo o medo enfim olha só vou perguntar pra vocês em Cristo a pessoa está segura ou não está não tem meio termo vocês sabem disso eu tô em Cristo genuinamente em Cristo eu entreguei minha vida a Cristo não tô falando de pecado nada o que que vocês acham? sim tá seguro ou não? tá seguro ela tem a vida eterna tal nossa olha só como a falta o medo e o pessimismo ele pode até se traduzir numa falta de fé se eu sei que eu tô seguro eu tenho plena certeza que eu tô salvo em Cristo que Cristo me salvou já me limpou enfim desde o momento que eu tive essa consciência eu não deveria passar um segundo sequer da minha vida pensando em ter medo do inferno sim mesmo assim a maioria dos cristãos se eu não dizer todos vamos dizer todos em alguma parte da sua vida de fé seja quando leu algum livro ouviu alguma pregação ouviu a palavra inferno em algum lugar vem um temor vem um medo e até o questionamento e se eu penso que tô salvo e não tô e se eu eu entendi errado que tá escrito ali sim sim é um medo e é um medo irracional porque Jesus me prometeu que imaginação cria os medos aí é que tá então a gente imagina assim né até eu coloquei hoje no meu stories a pessoa que é normal uma pessoa sonhar que ela não que ela que Cristo veio pegar a igreja e ela não foi é um arrebatamento sabe todo mundo já sonhou ficando ontem estava vendo um filme em 2014 do Nicolas Cage Apocalipse aquele ali é cruel né efeitos especiais toque é mas cara eu pra quem não sabe aí eu faço eu faço lançamentos do conversão extrema né e o lançamento você investe o dinheiro antes certo pra pra depois vender no futuro então assim você não tem você não tem assim tem uma ideia baseada em métricas e projeção mas tudo pode acontecer né a gente vinha de lançamentos conversão extrema que sempre deram muito bons entraram a turma sempre foi deu tudo certo só que pela primeira vez quando eu abri uma turma foi em meio a pandemia e em meio a pandemia não foi o melhor lançamento que eu tive só que em meio a pandemia me ensinou muito primeiro que se der tudo errado mesmo assim a coisa não vai ser tão ruim pra mim e aquele lançamento eu disse que foi o melhor lançamento por tudo que eu aprendi em questão de controle emocional porque você controlar os seus medos e controlar o pessimismo controlar esses pensamentos negativos é um controle emocional que nós não temos muitas vezes por exemplo antigamente eu digo antigamente até janeiro agora tipo assim antigamente não é muito tempo não é eu basicamente não dormia a noite em um um pré-carrinho né por exemplo segunda-feira eu vou abrir o carrinho e eu investi muita grana nesse lançamento e cara você não dorme e falando com outras pessoas né do 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 ramo do marketing digital a maioria não dorme esperando outro dia só que se você parar pensar isso não faz sentido nenhum porque você não tem controle você deu o seu melhor uma coisa que eu ouvi inclusive no grupo que eu participo lá e o Eric falou um dia que ele investiu muito falou galera tô mandando esse áudio e tal pra dizer que tô tranquilo né amanhã vai abrir o carrinho não sei o que vai acontecer tudo pode acontecer mas eu tô tranquilo porque eu dei o meu melhor então independente que aconteça amanhã eu tô satisfeito nossa aquilo pra mim foi um ensinamento assim caraca eu tenho que ter esse pensamento de que eu estou fazendo hoje o meu melhor meu melhor na academia meu melhor em casa meu melhor na empresa e que se eu fizer o melhor hoje o resultado de amanhã é óbvio que ele vai ser bom então a gente fica pensando no amanhã esquece de fazer o hoje e colhe o ruim amanhã também e aí colhe o ruim amanhã a atmosfera muda porque é óbvio que um 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 site de notícia ruim é o que mais chega aos nossos ouvidos uma separação alguém que vai casar um funeral ou alguém que nasceu o que chega mais rápido o que vende mais no jornal então essa atmosfera que o Rob falou faz total sentido porque eu a gente mesmo gosta de compartilhar informação ruim nós mesmos gostamos de dizer isso o fulano morreu do que o fulano nasceu a gente passa mais a informação negativa não em vários e vai uma doença o tempo inteiro nós falamos de coisas ruins falamos de do desastre que pode acontecer da política que é uma porcaria aí sai uma notícia ruim cara se você no twitter no top 10 é coisa ruim então eu acredito que a sociedade por pensamentos negativos isso vender mais e atrair a atenção das pessoas para jornais e publicidade e tudo mais ele planta isso na sociedade e nós somos moldados baseado naquilo que nós ouvimos aquele conteúdo que o Rob falou ali no início ou seja nós estamos numa prisão onde só vem notícia ruim do alto-falante e todo mundo acredita nisso e o fato agora é que nós precisamos nos libertar porque isso é uma você vai perder a sua vida e eu vejo hoje muita gente perdendo a sua vida eu perdi a vida antes eu não conseguia fazer dois lançamentos por ano porque me consumia muito tipo assim eu passava um mês preocupado com lançamentos você está entendendo? no último que eu fiz eu falei cara eu dei minha melhor eu mandei um áudio para a equipe cara eu dei minha melhor depois do que acontecer amanhã está tudo certo e baseado no histórico vai dar tanto tem essa informação eu estou otimista estou feliz e tal e eu hoje me controlo inclusive eu queria saber a opinião de vocês atitudes que vocês fazem no dia a dia para controlar mas quando eu me pego com pensamento negativo hoje alguma preocupação que eu não tenho um controle ai o dólar está alto não tenho controle sobre o dólar então é burrice eu ficar preocupado com o dólar aí tipo assim eu tenho que focar no meu trabalho se o dólar ficar desse mesmo desse mesmo valor vou fazer o que? da vida não tem o que eu fazer se tivesse alguma coisa no meu alcance eu sou otimista que amanhã o Brasil vai crescer vai melhorar mas não vou viver preocupado com isso então eu hoje quando me pego preocupado eu eu crio um exercício tipo assim de eu pensar caraca eu não vou pensar nisso agora e depois eu vejo e depois eu esqueço eu começo a me controlar de cara eu não vou me preocupar porque não faz sentido e a maioria das preocupações do nosso dia a dia não fazem sentido e isso guia as nossas vidas então só para passar e compartilhar aqui com quem está ouvindo cara que provavelmente isso acontece com você e a sua vida está sendo tomada por pensamentos ruins negativos e que grande parte não faz sentido porque tudo bem você foi lá levou alguém no médico e pô descobriu alguma coisa pô tem uma doença aí nós vamos avaliar você tem uma leve preocupação com isso isso é normal agora é uma exceção nós estamos falando aqui da massa e a massa é hoje você não arrisca mais no seu emprego porque você ou monta a sua empresa porque você acha que vai dar errado porque o Brasil está ruim porque tem pandemia porque não sei o que então o tempo inteiro a gente é é complicado é complicado né eu graças a Deus assim eu me libertei disso assim não 100% obviamente porque eu acho que é uma luta diária que a gente tem que ter mas realmente eu não não me permito ter esses pensamentos assim inclusive teve hoje um cara mandou pra mim pô Tiago eu quero falar contigo hoje à noite um amigo meu assim pá antes eu ficava o que o cara pensar né aí você pensa mil possibilidades vai lá é nada e eu já não posso pensar nisso e eu já esqueci entende então eu acho que quando você começa de fato a viver o presente viver o hoje viver o agora tipo eu tô aqui nesse podcast gravando com vocês não sei o que vai acontecer amanhã daqui um minuto eu acho que você começa a viver sabe naturalmente cara você começa a viver feliz não sei você começa a aproveitar o momento agora não sei se vou morrer amanhã mas eu tô aqui nesse momento eu acho que essa é a vida né essa é a vida existe uma coisa que quero passar pra vocês pra ver o que vocês controlam também que vocês acham disso mas existe pra mim uma ideia de que pra você evoluir basta viver que basicamente ninguém aqui fez um esforço pra ficar adulto uma planta não faz esforço pra ela crescer a planta ela simplesmente vive e aí com o passar do tempo ela vai evoluindo então se a gente simplesmente a gente para de evoluir porque nós não vivemos e quando a gente fala viver a gente não vive no presente agora nós estamos vivendo a vida dos outros ou a vida futura ou passado nós estamos vivendo a vida agora então se eu me focar no agora e dar o meu melhor no agora não me preocupar com o restante que é coisas que não importa eu vou evoluir eu vou ter um futuro melhor eu vou crescer isso tem até a ver com o Robin é otimista eu não sou tão não porque eu não quero eu sou mais o cara pé no chão assim mas eu foco que cara eu sou otimista agora entendeu que eu sei assim cara se eu der o meu melhor agora e ir pra frente de batalha agora eu sei que amanhã vai ser melhor e essa é a ideia então você tem que viver a minha dica a sugestão que eu tenho pra cada um que tá ouvindo aí cara que eu fiz na minha vida assim cara eu vivo o hoje eu parei de preocupar com o futuro óbvio que a gente se preocupa não se preocupa ao ponto de nos incomodar é uma prudência vamos dizer assim e você começa a viver começa a viver a gente tá falando de viver a nossa preocupação futuro mas inclusive vida dos outros cara a gente vive a vida dos outros fica no Instagram vivendo a vida alheia né ah seu cara não sei o que fica não sei o ruim aí você vê não sei o ruim de alguém então é o tempo inteiro que você não você esquece de viver a sua vida é os problemas de sei lá 10, 15 anos atrás eram diferentes dos problemas de hoje né não tinha internet não tinha acesso não sabia o que o cara tava fazendo você tinha que fazer o teu né agora você falou algumas coisas eu pesquei algumas coisinhas aí no meio primeiro que tem uma diferença muito grande do medo e do cuidado eu já falei aqui né o cuidado alerta o medo paralisa então tipo assim óbvio que você vai cuidar do teu futuro ou seja você vai ficar alerta e orientado a respeito do espaço planejar exatamente agora o medo ele simplesmente paralisa ou seja impede que a jaque entre no elevador entende isso é medo é diferente de cuidado você fez alguma alguns comentários com relação ao teu teu negócio né o que você faz hoje e tal muito do que você faz hoje é é porque você entrou lá atrás por exemplo no grupo de mentalidade entendeu então pessoas ao redor de você que foram armazenando conhecimento dentro de você só que aí chegou um momento que você falou cara eu ia pra ali eu ia pro jogo a hora que abria carrinho pressão e angústia e tarará aí me lembrou me lembrou de novo né bíblia né e tipo aonde tá o teu tesouro ali tá o teu coração então tipo assim ó uma situação de não dar certo um lançamento ia fazer você perder o que? no máximo dinheiro dinheiro né dinheiro vamos ser realistas sim dinheiro ok mas você perdeu dinheiro você perdeu o tempo de construir sem blá 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 é dinheiro é dinheiro você não vai preocupar com o tempo entendeu se você tivesse com 98 anos eu acreditaria então tipo assim você perdeu o dinheiro então tipo assim pô perdeu o dinheiro beleza amanhã eu ganho amanhã eu recupero entende agora se o teu coração tá nele tipo assim eu quero o dinheiro eu quero chegar nos 5 milhões eu quero chegar no 10 no 15 no 20 no 30 não sei nem porquê mas quero porque fulano chegou aí entra a comparação um monte de coisa então tipo assim onde tá o teu tesouro tá o teu coração eu vendo o Thiago nessas transformações de jornadas vejo que o teu coração migrou muito entendeu hoje o dinheiro ele tá assessorando você entendeu mas o teu coração migrou então o teu tesouro é outro quando você fala assim ah sei lá eu não imagino você fazendo um exercício entendeu pra esquecer o lançamento pra dormir bem assistindo um filme de romance de comédia romântica pra esquecer que o carrinho abre no outro dia não é porque se desviou teu coração tem outras coisas a tua atenção ela foi simplesmente caçada pra um outro lugar e aí é muito mais fácil de você controlar uma perda por exemplo financeira você dá a volta você recupera quantas são as histórias de pessoas que faliram uma, duas, três vezes que estavam lá cinco milhões dez milhões negativas e depois recuperaram suas vidas mas aí o cara recuperou porque tinha a mulher do lado tinha uns filhos tinha um grupo de amigos que ajudou que incentivou porque dinheiro a gente perde mas a gente ganha de novo então onde tá o teu tesouro tá o teu coração isso é fato agora se o cara quer o dinheiro pelo dinheiro pra levantar troféu pra mostrar pra se empoderar na internet tu vai morrer antes da abertura de um carrinho entendeu tu vai morrer tu não vai conseguir dormir porque tu precisa daquilo pra mostrar pros outros o que você alcançou e quem você é então eu vejo que tem essa diferença também tesouro e coração se o teu coração ele tá voltado pra esse tesouro que é a cifra você vai sofrer muito com isso e essas especulações voltando a especulação e dentro até do que você perguntou como é que vocês lidam como é que vocês tratam com isso por exemplo hoje eu trato com vidas com pessoas com famílias é onde a gente trabalha então a gente cuida muito com isso só que assim conhecimento armazenado e não é um conhecimento armazenado meu é princípio é fundamento é igual pô ah vocês estão fazendo fórmula aqui é um conhecimento armazenado de que alguém criou isso aí então tu vai lá e tá cumprindo direitinho e quando cumpre direitinho o que a fórmula pede nome fórmula é uma fórmula então não desvia dela entendeu é uma receita faz o que tá escrito não invente entendeu você pode inventar depois que tá pronto é igual fazer bolo faz o bolo depois você quer botar brigadeiro em cima docinho de coco faz o que você quiser mas o bolo em si faz o que a receita mandou então quando você tem um planejador que é a bíblia por isso que a bíblia fala não vos preocupeis só eu sei os pensamentos que tem a respeito de vós então tipo assim pensamentos de paz então sabe os nossos pensamentos não alcançam o pensamento de Deus né quando ele o profeta Elias fala então uma série de coisas nos faz entender o seguinte cara eu tenho uma bíblia que é um manual pra vida que me faz entender compreender por isso que eu preciso me alimentar dela né e a fé vem por eu me alimentar dela então tudo que eu fizer a partir disso traz paz ao meu coração porque eu não posso fazer mais do que isso Deus quem faz é por isso que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza entende aí ele vem e faz a parte que eu não consigo agora numa vida sabe espiritualidade zero é corpo, homem e espírito tripé da vida eu só tenho corpo e alma espírito não acredito não creio não me desenvolvo não quero saber de nada não tem vai pesar alma e corpo então a tua alma vai sofrer a tua alma vai viver pressionada a tua alma vai especular negativamente você não vai ter fôlego você não vai ter punch aí você vai ter dor 70, 80% das doenças inclusive o câncer estava olhando agora um artigo 70% dos câncer são gerados primeiro aqui na cabeça a psicossomática eu tenho, eu tenho, eu tenho e isso vai evoluindo só que também olha só que interessante não quero ser leviano aqui mas se salvo engano 60% das pessoas que descobrem o câncer são curadas mas o que a gente pensa? pegou, morreu morreu tu tá entendendo? então tipo assim cara, você tem que você precisa ter conhecimento você precisa se relacionar você precisa buscar os bons dados que a vida traz você não vai viver num mercadinho paralelo ai tipo assim tu tá fora da realidade não cara eu tô muito dentro da realidade só que eu não tô nessa realidade aí eu não tô sofrendo ali dentro eu não tô indo ali eu não sou o cara que acredita que a saída do Brasil é o aeroporto entende? então tipo assim ah mas então não é tão otimista cara é uma visão quase que tipo só diferente do pessimismo sabe? tipo assim eu só não sou eu não acredito que tudo vai ficar péssimo eu só acredito que tudo vai piorar entende? então não é uma coisa tipo assim ai sai daí seu alucinado tu não tá vendo o que que tá acontecendo no Brasil tô mas pera que dados você tem observado? quais são os buscadores né que tem alimentado a tua vida né então tudo isso cara tem muito a ver também com a história quem a gente é o que que a gente tá construindo com quem a gente anda com quem a gente anda cara eu lembro de isso é fato eu tava num grupo de empresários em 2015 quando quando virou ali começou uma pequena crise no Brasil em 2015 no início aumentou ali o petróleo a gasolina aumentou enfim e aí né falava de crise 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 e a gente tava discutindo entre empresários 40 empresários no grupo que eu participo e de que não tem crise na verdade é o seguinte cara quando tem crise quando não tem crise tá quando tá normal tá crescendo você trabalha estuda você cuida da família cuida da sua casa enfim você continua a vida e quando tem crise você trabalha estuda faz a mesma coisa então você fica preocupado com uma coisa que não vai mudar o seu dia a dia você vai ter que dar o seu melhor você vai crescer mais você vai estudar mais e no fim a nossa a nossa crença naquele momento de que haveria uma crise fez algumas pessoas diminuírem o trabalho o investimento em marketing demitir algumas pessoas você né contratar só que depois daquela conversa que foi em fevereiro de 2015 todo mundo começou cara esse vai ser o ano de crescimento vai ser o ano não sei o que e todo mundo foi pra cima e daqueles 40 vamos colocar uns 30 bateram um recorde de faturamento em um ano de crise no Brasil mas porque a mentalidade foi construída sabe em grupo e realmente analisar dados e ver que cara não é bem assim a mídia tá falando uma coisa que enfim tem alguns dados ruins mas cara isso não pode guiar você não pode ser paralisado por isso beleza teve um negócio que aumentou mas cara você vai trabalhar igual você vai agora trabalha mais estuda mais e faz acontecer e pronto não tem como mudar isso então é interessante como o ambiente realmente muda o nosso futuro muda os nossos pensamentos muda o ambiente é tudo né cara basicamente define isso assim então não sei se você tem mais alguma coisa pra falar em relação a atitudes para se livrar cara desse pensamento Ramon tens algumas algumas atitudes dicas aí pra quem tá ouvindo como me livrar desses pensamentos negativos essas preocupações aí em excesso que tomam o tempo o nosso tempo né beleza eu vou eu concluo com essa com essas dicas aqui primeiro é impossível impedir que pensamentos negativos posem na sua cabeça mas você pode não deixar com que eles criem faça um ninho né na verdade você não pode alimentar esses pensamentos é inevitável que se a minha esposa chegar atrasado não é o normal dela chegar atrasado num determinado horário ela chega atrasado eu pense algo ruim esse primeiro pensamento ele é incentivo ele vem não tem como controlar mas a partir do momento que tu tá presente pra aquele pensamento tu tem o poder de dominar ele e dizer assim aconteceu até semana passada eu acho a pessoa ah preciso falar contigo e eu também era desse tipo de pessoa que ficava o dia inteiro matutando pensando o que será que essa pessoa quer falar comigo não é curiosidade nem nada mas parecer que ela ia me contar algo ruim sabe e hoje assim cara eu decido não pensar o ruim sobre isso vai ser uma boa notícia e se for uma ruim é mais uma é mais uma é mais uma que não que não tem controle que não tem controle e ponto final e isso até um pouco é de fé cara é fé tipo assim que Deus é soberano que ele tá no controle de tudo da história inteira e que o final da história é o final 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 ele é feliz é o final da história feliz então assim eu passei a ter esse domínio mas o primeiro eu quero dar as dicas práticas o primeiro isso tá em 2 Coríntios 10,15 depois você lê lá na sua bíblia pega a sua bíblia mesmo que a sua bíblia esteja empoeirada na sua casa pega ela e abre leve os seus pensamentos à obediência de Cristo eu acho que um devocional diário aonde todo dia pela manhã tu leva os teus pensamentos a Cristo cativos a Cristo dizendo Senhor cuida dos meus pensamentos Senhor cuida dos meus pensamentos foi o Senhor que me criou o Senhor criou a humanidade toda a criação o Senhor tem poder pra me ajudar a vencer os pensamentos negativos o desenvolvimento o relacionamento com Deus ele vai fazer com que você cultive os pensamentos corretos que você tem que pensar e isso é um desenvolvimento e um processo não é algo instantâneo não existe a cura para os pensamentos negativos vamos orar agora vou tomar esse remédio e tu vai ser curado é um desenvolvimento de maturidade e sabedoria isso tem a ver muito também com meditação muita gente medita para limpar a sua mente e tal também o devocional tem um relacionamento com Deus mas também ele é muito nessa linha de limpar a sua mente aí eu até coloquei como o último aqui porque assim envolva-se com boas atividades o número 3 a terceira dica que é afaste-se das coisas que te levam a pensamentos negativos isso Jesus manda corta o teu olho direito corta a tua mão direita ou seja cara isso pode ser um filme pode ser uma série que tu está vendo lembra da série 13 razões não assiste aquela série não assiste aquela série o pessoal começou a falar de suicídio não no bom sentido mas para se suicidar para de assistir aquela série para de assistir noticiário para de assistir tv aberta para de assistir uma novela hoje que te leva a ter pensamento impuro outra até pessoas a bíblia provérbios está recheado de versículos mas a bíblia inteira fala disso você não é obrigado a andar com pessoas com esse tipo de pensamento se você a pessoa é negativa está toda hora trazendo alguma coisa que te deixa para baixo e tu exorta ela não vai ser mas assim cara não fala mais isso comigo e a pessoa continua tu tem o direito de se afastar da pessoa cara não quero mais me relacionar contigo então tu tem que estar assim presente para a atmosfera ao teu redor e tu domina a tua atmosfera tu domina se tu entra num campo em que a atmosfera lá está te influenciando tu pode sair fora se tu não consegue influenciar sai fora ou você domina ou você é dominado onde é que eu tenho que ir será que eu posso ir para tal lugar será que eu posso frequentar tal coisa cara o que vai dizer é o seguinte Jesus andou com um pecador só que Jesus ia e pou influenciava sabe agora tem gente que vai para o mesmo lugar que Jesus foi evangelizar e é influenciado então tu não é o teu lugar para estar lá sabe então vai muito assim a tua capacidade de estar em certos lugares e influenciar se eu não consigo eu vaso dali essa é a dica e aí aí o cara ah então é só eliminar coisas e tal aí vem o envolva-se com boas atividades aí entra o que tu falou cara adquira novos hábitos cara sabe faz exercício sai com a esposa tenha um tempo de qualidade com a sua família um tempo de oração medite eu tenho um software Tiago vou recomendar eu não sou patrocinado por eles nem nada que é o Headspace é um aplicativo para iPhone eu acho que tem para Android também cara a meditação puramente científica aquela de relaxamento do cérebro respiração não é nada religioso mas é algo assim que você fica às vezes cinco minutos cara você fica ali a pessoa vai vai te guiando vai te dando respira agora assim relaxamento porque eu não tenho paciência vou ter que fazer isso aí para vir falar sobre meditação eu sou uma pessoa muito cética sabe eu não consigo parar não pensar em nada em cinco minutos é uma eternidade mas ninguém consegue isso então assim aí entra isso exercício físico devocional novos hábitos e uma vida de fé ativa essa é a minha recomendação e suas conclusões finais Robin cara eu acho que tudo que o Ramon falou é bem pertinente bate tudo assim ele fez um resumão de tudo que a gente tratou aqui e eu gosto muito da ideia de se você armazenar conhecimento positivo suas especulações serão sempre positivas então armazenar conhecimento positivo é tudo cara como é que você armazena? fazendo o que o Ramon falou ali eu particularmente vou falar sobre a minha vida vou falar sobre o que eu faço as ações que eu tenho então por exemplo eu levanto eu gosto sempre de ter um tempo de oração eu gosto de ter um tempo de ler bíblia eu gosto de ter um tempo de ler um bom livro então um bom livro o que que é? um livro que te prospecte para coisas de valores te prospecte para uma realidade melhor do que você vive hoje sabe não te tire da realidade mas te coloque numa realidade ainda melhor então tipo me relaciono com pessoas boas não fico abrindo WhatsApp logo cedo resolvendo problema para todo mundo sabe me reservo até vejo que tem gente que conversou comigo mas eu espero o momento de falar com elas me relaciono com os meus filhos com a minha esposa eu dou prioridade na minha vida para as pessoas corretas tem muita gente que não dá prioridade para as pessoas corretas sempre vai começar de dentro para fora ou seja da minha casa dos meus amigos e até o ponto mais distante então tudo isso soma para você ter especulação positiva e a especulação positiva é ouro sabe as coisas acontecerem e você não vai melhorar não o que esse sinal aqui não esse sinal aqui pode agora ser uma fumacinha branca mas vai mudar a cor dessa fumaça então tipo assim para ter especulação positiva você tem que armazenar coisas positivas na tua vida você tem que ter princípios tem que ter valores a mão já falou tudo não vou repetir aqui mas isso aí é base para você parar com essa chatice de pensamento negativo e não tem coisa mais chata no mundo do que você viver do lado de gente pessimista não tem coisa mais chata o pessoal pessimista saiba que você é o chato né sim podemos até fazer um pouco de que é o pessoal chato o pessimista não sabe como descobrir se você é chato é danado é danado e agora eu tive uma ideia de uma startup é um site de notícias boas eu pensei que era um aplicativo para você descobrir se é chato e vender mais não porque não tem que ver notícia boa e realmente não existe notícias inspiradoras só notícia boa gente que está nascendo é cura de doença não vai ter acesso ou não vai ter notícia ou também pesado não vai ter acesso o povo gosta da desgraça só quem está casando quem está feliz quem conquistou na vida pessoas que conquistaram na vida cresceram é capaz de chegar no site e vir a grande tribulação mas tipo assim é tão louco que tipo assim é uma pessoa que virou sei lá vamos pegar o Flávio Augusto a questão da realidade dele está onde ele está hoje como empreendedor empresário seja o que for cara ele já está há quanto tempo na mídia sendo falado sendo projetado e tipo assim como o cara a ser seguido porque assim cara é tão pouco a gente que vive ou que a gente sabe que viveu um negócio desse que aí uma pessoa que se aparece no meio dos mais de 200 milhões de habitantes cara vive notoriedade é louco isso demais é porque realmente as informações ruins estão muito mais em evidência aí você vai especular negativo e pra encerrar aí Filipenses 4.8 que diz quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai é isso aí é isso que tem que ocupar nossos pensamentos cara que podcast incrível então se você curtiu esse podcast até o final agora é o momento de você mudar esquecer aí os pensamentos negativos ou jogar eles pra escanteio trocar a sua atmosfera viver o presente pra evoluir e crescer não se preocupar com coisas que você não tem controle porque isso não faz sentido nenhum e foca no seu crescimento que o futuro vai ser bem melhor se você curtiu esse podcast dê um like no botão aqui embaixo deixe seu comentário também você pode ouvir no Spotify Apple Podcast lá no YouTube e a gente se vê no próximo episódio tamo junto e bora pra cima obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Manual da Vida e por favor compartilhe esse episódio com alguém pois juntos podemos transformar mais vidas valeu e até a próxima e aí e aí e aí e aí